Pumpey Bang Bang Cachambu de Albig Neto Stroball Afropunk Opa Jeremy Scott e Fernando Conzeire Young Thug M Winehouse We only said By the words I died a hundred times You go back to And I go Back to Yeah Medo de ter medo Brasil Eu gosto de pensar positivo Brasil tá numa fase ruim, mas eu acredito Prefiro acreditar nas pessoas Que tem empatia A gente não tá sozinho Tem muita gente bacana que pensa De uma maneira diferente Kem conscious Of course N Captioning Tornando